Olá, gente linda! E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre controvérsia sobre não usar sabonetes agressivos pra quem tem pele oleosa. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E eu sei que a capa ficou um pouco polêmica, o título ficou um pouco polêmico, mas vamos conversar sobre isso. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de falar e de ter uns cuidados específicos com a pele oleosa. Eu mudei a minha rotina de cuidados com a pele não faz muito tempo, eu vou deixar um card aqui com a rotina que eu tava tendo e a atualização dela. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acabei passando aí no feed e vi um vídeo da, na época ela chamava Ni Makeup, mas é a Nicole Rocha. Ela é uma biomédica, se eu não me engano. Eu tava falando sobre skincare e tudo mais e ela disse alguns sabonetes líquidos que ela não indicava pra uso diário pra pele oleosa. E isso despertou minha curiosidade, porque ela falou sobre a questão da barreira da pele e tudo mais e eu tava começando a ler um pouquinho mais sobre isso. O que que ela diz? Que muitos sabonetes que tem ácido salicílico e ácido glicólico não são indicados pra uso diário pra quem tem pele oleosa. Então esses sabonetes famosos que inclusive eu já mostrei aqui pra vocês, já falei sobre eles da Viti, da La Rocha, da Actine, até o da Mantecorp, que era o que eu tava usando ultimamente. Eles vão agredir essa barreira da pele, o que vai poder causar um desequilíbrio ali e vai poder trazer mais acne, mais inflamação. O que que é acne? A acne é uma inflamação. Então quando você tá mexendo com a barreira da pele, isso me remeteu ao fato do intestino, quando o intestino tá inflamado ele não funciona bem. Quando a pele tá inflamada ela não funciona bem também. Então sobre a gente tá usando sabonetes mais gentis pra tá lavando esse rosto. E eu tenho um da Avene, que é o Cleanse pra pele sensível e oleosa, que inclusive a anime capim indicou. Eu tinha umas amostras aqui, eu falei, quer saber, eu vou começar a usar só ele, eu não vou mais usar o da da Mantecorp. E eu comecei a sentir a minha pele melhorar ainda mais, então eu sumi ainda mais as espinhas, ela ficar mais hidratada, ela ficar mais bonita. Naquela rotina da pele oleosa que eu falei que eu mudei, eu antes tava utilizando o peróxido de benzoíla, que é uma coisa bem agressiva, diariamente tava vendo a minha pele ressecar e tipo teve efeito rebote. Então eu comecei a hidratar ela muito bem, usando ele todos os dias. Aí eu comecei a usar ele dia sim, dia não. E agora eu tô sem usar basicamente esse peróxido de benzoíla. Troquei o sabonete pra um mais gentil, tô hidratando mais a minha pele e ela tá ficando menos oleosa. Então antes eu usava um tratamento super agressivo à noite com o peróxido de benzoíla, lavava o rosto duas vezes ao dia com o sabonete agressivo, não usava um hidratante de presença, eu usava aqueles bem levinhos com o meio dessa pele oleosa e eu tinha acne em cima de acne, assim como as fotos que vocês podem ver. E eu comecei então a hidratar essa pele, a colocar um hidratante mais potente e daí eu trocando o sabonete líquido eu percebi como ela respondeu super bem. Então a minha dica é pra tomar um pouco de cuidado, às vezes a gente quer só agredir, agredir, agredir a pele pra tirar acne e a gente percebe que talvez não tá cuidando ela de uma maneira mais gentil. Então dê uma olhadinha sobre isso. Tem o Instagram da Nicole Rocha, você pode ir lá conferir pra conferir um pouquinho mais sobre os sabonetes, ela tem os videozinhos ali que ela mostra o que ela indica e o que ela não indica. Sei que esse é a Vene Cleanse, ela indica, vou deixar uma fotinho aqui e tem umas do Biore também que ela indica. O que que eu tô utilizando? Eu vi que ela fala muito sobre o ácido salicílico, que não é interessante estar usando ele diariamente antes, eu tacava o ácido salicílico no rosto assim como eu pudesse. E uma coisa que eu gostei bastante é o tônico da Paiô, que eu utilizo, que ele é um tônico reequilibrante. Ele é mais fitoterápico, ele tem extratos de plantas, então ele é mais tranquilinho. Ele faz uma limpeza, um reequilibro da pele, tonifica ela sem agredir. Então eu tô usando esse sabonete líquido da Cleanse, da Vene, o Cleanse, que ele é mais gentil pela manhã. E durante o banho, né, que geralmente acaba sendo um período da noite, eu até tô usando do Mantecorp, mas eu dilui ele e coloquei óleos essenciais, então ele tá bem fraquinho, eu uso bem pouquinho. Junto ali eu coloco um óleozinho de melaleuca pra ajudar no controle da acne também. Ensinei a fazer esse sabonete e ensinei a fazer um creme pro rosto, que é o que eu tô usando também. Vou deixar os dois links aqui, utilizando óleos essenciais. Então eu tô cuidando muito mais. Se eu sinto que a minha pele precisa de alguma coisa, eu uso tônico. Então eu tô cuidando muito mais, tô vendo que eu tô respondendo muito melhor. Hidratada, tonificada. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então eu não tô usando mais aqueles sabonetes agressivos, tô usando mais tranquilo. Eu tô vendo que minha pele tá respondendo com menos oleosidade e menos cravos e espinhas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até mais. Tchau!